O empresário e comunicador Ratinho recebeu uma bela e merecida homenagem da Associação Comercial do Paraná. Comenda Barão do Serro Azul, uma homenagem da Associação Comercial do Paraná, dada apenas a personalidade de destaque aqui no nosso estado. E que nesse ano escolheu o comunicador e empresário Carlos Roberto Massa, o Ratinho, para ser homenageado. Uma grande honra a Associação Comercial do Paraná está concedendo a nossa maior honraria, que é a Comenda Barão do Serro Azul, ao Carlos Roberto Massa, o Ratinho. Um grande empresário paranaense, uma pessoa muito humilde, começou humilde, veio aqui para Curitiba e construiu um império, empregando aqui no Paraná e nunca deixou as suas origens. Ele é um personagem de Curitiba desde quando foi nosso vereador, ao meu tempo de prefeito, há 25 anos passados, e depois se sobressaiu pelo seu talento e pela sua capacidade empresarial. A Rede Massa é importante para Curitiba, para o Paraná e para o Brasil, e agora ele também é o pai do governador. Motivo de orgulho imenso para a família. Poder participar dessa homenagem do meu pai, que é um paranaense nato, um homem apaixonado por esse estado, talvez seja o maior divulgador do Paraná no Brasil, e também é investidor, gera empregos aqui no estado. Para mim é um motivo de muita alegria, como filho, ver essa homenagem, como cidadão paranaense também. Empresários e políticos fizeram questão de prestigiar quem já fez tanto pelo Paraná, mesmo não tendo nascido aqui. Estou muito feliz, porque sempre gostei de ser paranaense, e fico muito brabo quando as pessoas têm um pouco de timidez de dizer que é paranaense. Eu não nasci no Paraná, mas eu sou paranaense. Eu vim aqui com três anos, eu não abro mão de ser paranaense. Se em certos momentos a cerimônia foi divertida, em outros foi de emocionar. Tem uma trajetória marcada pelo trabalho e pelo sucesso. Emoção contida, hora de receber a comenda. Até existia um discurso preparado, já impresso, mas o apresentador deixou o texto de lado e, ao invés de ler, preferiu falar o que sentia. Como é que nós temos que ficar tímidos? Não temos que bater no peito? Quando nós somos já a terra mais produtiva do mundo está no Paraná. Por que que essa timidez? Então foi quando a gente resolveu criar o Grupo Massa para divulgar com mais vontade o Paraná. É o que eu tenho tentado fazer. É o que eu tenho tentado fazer.